Música Duas velhinhas andando na calçada Aparentemente elas não te fazem nada Sacam guarda-chuvas e suas dancinhas de mão Eis que uma velha atacou a multidão Ninguém compreendeu o que estava acontecendo No mundo em terror todo mundo sai correndo Nada adiantava, aparecia o fim da linha E pra piora, subindo a rua, a reis que vinha Música Seus altos prediletos eram igrejas e farmácias Portas giratórias e bancos e mercados Saqueavam peiras e roubavam frutas Vestiam pijaminhas e que usavam pantufas Tiravam seus pecinhos com os cintos e luteados Tentos e cabelo eram estrelinhas Pintia, patinhos e pilha, bombas, refeito coral Na fúria das velhinhas, não compram nem hospital Pintia, patinhos e velhinhas Pintia, patinhos e velhinhas Pintia, patinhos e velhinhas Pintia, patinhos e velhinhas Sem vontade de domingo Ladão das velhinhas Se reputem para o rio Um balação pro padrão Agora é o salão, papai E se terceira e tarde é campeona Tudiga bom Vai daqui nas velhinhas Vai daqui nas velhinhas Vai daqui nas velhinhas Vai daqui nas velhinhas A CIDADE NO BRASIL